Oi, oi menina! Tudo bem com vocês, meninas? Olha, este vídeo aqui é complementar do outro, né? Do último vídeo que eu fiz, né? Que é essa lace front que tá aqui. O que é que eu vim aqui dizer a vocês, não é? Pra fechar mesmo com a chave de ouro. Essa lace aqui, ela é maleável, tá? Pra comercializar, né? Essa lace aqui, o que é que vocês têm que saber? Têm que saber fazer a pele, não é? Têm que saber trabalhar com alguma máquina de injetar o cabelo, não é? Sem isso, vocês não conseguem fazer esse trabalho aqui. Tem esses dois componentes aqui, não é? Saber trabalhar com a máquina, saber fazer a pele artificial. Faz parte dos dois componentes, faz parte da construção de uma peruca. Mas, vocês podem querer facilitar o trabalho, né? De outras pessoas que fazem a peruca. Vocês só fazem assim, não é? Comprar o cabelo, já vocês já sabem trabalhar com algum tipo de máquina de injetar. Vocês já sabem fazer a micropel, não é? É tocar por a mão as obras e fazer isso aqui, né? Pra comercializar, tá vendo? Parte de dentro dela tá assim, não é? Ela não é muito rígida, até porque ela tem que, ao colocar, a fazer a peruca, ela tem que dobrar, né? Pra ela ficar assim. Tem que fazer uma curva, não é? Pra quando a gente tiver a ligar ela à toca, tá? Por dentro dela é assim, não é? Por dentro dela tá assim e por trás dela tá assim. Deixa eu ver. Por trás dela tá assim. Vocês até podem dizer assim, Ai, mas será que esse cabelo aqui dá pra lavar? Como é que a gente, cabelo colado aqui, ela tá assim, toda colada, se meter água aqui, será que o cabelo todo vai sair? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora, menina. Vou meter aí o alguidar, não é? Tem aqui a água. Shampoo, né? Vou agora colocar isto aqui dentro, tá vendo? Vou lavar ela. Vou pôr aí o shampoo. Porque, claro que a gente não vai fazer um trabalho que não dá pra lavar. Tem que dar pra lavar, né? Porque a gente, ao fazer, tem que lavar ela. Tem que lavar. Ah, vocês veem aqui, ela tá toda colada, tá vendo? Não sai por nada desse mundo, tá vendo? Ela tá bem colada, bem, bem, bem coladinha aqui esse cabelo. Tá vendo? Ela tá assim, né? Vou até pentear, pra vocês verem aqui. Ela não sai, tá vendo? Ela tá assim, não sai, não sai. Não sai por quê? Porque o cabelo, aqui tá tudo colado aqui, meninas. O cabelo aqui tá bem colado. Por isso que ela não sai mesmo por nada desse mundo. O cabelo que era pra sair, já saiu todo, tá vendo? Eu posso pegar esse cabelo e fazer assim. Tá vendo? Ela não sai, meninas. Eu tô aqui já a preparar, tô aí a preparar já um curso. Tô a preparar já um curso online, né? Pra quem quiser fazer a peruca de início ao fim. E pra quem quiser também só fazer a pele, não é? Aprender a trabalhar com a máquina. E fazer esse comércio aqui de lace front injetável. Eu tô pronta aí pra passar o meu conhecimento que eu sei sobre peruca injetável. Vou passar aí o meu conhecimento pra vocês. Pra quem quer entrar nesse mundo aqui de peruca, né? Vou trocar a água. Agora eu vou colocar de novo ela aqui pra dar uma enxaguada, né? Dela, tá vendo? Pra enxaguar ela. Porque ela tava cheia de espuma, né? Do shampoo. Tava vendo, meninas? Dentro da água tá assim, pra vocês verem. Que não saiu cabelo aqui. Não tá saindo cabelo aqui. Ela tá aqui linda e maravilhosa. E cheirosa também, não é? Deixam ela escorrer a água toda, assim. Escorrem a água toda. E depois com uma toalha. Limpam ela assim. Deixa eu ver. Pinteiam. Ela agora tá lavadinha. Tá cheirosinha. Tá vendo? Vocês agora o que tem que fazer, tá vendo? Por causa de aqui, né? Se bem que essa cola aqui, vocês podem tá tranquila, menina. Que essa cola aqui é... Essa cola aqui não deixa criar aqui hungos. Ou alguma coisa que vocês possam imaginar, tá vendo? Porque essa cola é mesmo preparada pra isso, né? Pra fazer a lente, tá vendo? Por fora dela ficou assim, né? Lavam ela. Por fora ficou assim. E por dentro ficou assim. Deixa eu ver. Por dentro dela ficou assim. E depois, o que vocês vão fazer? Pra escorrer essa água toda, vocês colocam ela assim no sítio, né? Numa parede ou numa porta pra ela escorrer essa água toda. A lace front ficou assim. Por isso, vem aí muitas novidades aí. Preparam-se, meninas. Pra quem quiser entrar nesse mundo aqui. Podem construir uma peruca, duas, três perucas por dia. Toda vez já. Ou então mais, tá vendo? Ficou assim. Se você gostou, clica em gostei. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva aí no canal. Porque, meninas, aí vem novidades, menina. Vem aí novidades pra quem quiser fazer... Entrar nesse mundo aqui de lace front injetável. É um método rápido e muito prático de fazer, tá bem, menina? É só mesmo apanhar o jeito, não é? E vocês vão ver que não é nada do outro mundo. E não é um bicho de sete cabeças. Sim, menina? Então, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Sim, beijinho. Até próximo vídeo. Tchau.